E o pilhado está pilhado, e ele mandou um recado para o Casimiro. Ele disse tudo, sem papas na língua, sem pé de pano, sem mais delongas, vamos ver o recado do pilhado para o Casimiro. ... que o Casimiro fez contra mim, eu postei um vídeo aqui no canal Pilhado, dando a resposta, que eu deixo claro, eu não me arrependo de ter falado que tem babação de ouro exagerada para a seleção brasileira de futebol feminino, não me arrependo de dizer que tem lacração imunda com relação à seleção brasileira de futebol feminino, e não me arrependo de dizer que a seleção brasileira de futebol feminino está politizada, lacram muito, politizam muito e não jogam nada. Olha lá, pede pano, o Casimiro não vai gostar nem um pouco disso aqui, e ele ainda disse muito mais. Essa é a verdade, o Casimiro me atacou, falou que comigo não tem debate, que é muito vazio, que eu contamino as pessoas, debate não tem com quem não quer ouvir a opinião dos outros, e eu vou sempre dar a minha. É por isso que eu irrito muitas vezes essa turma, e vou continuar irritando, porque eu vou sempre falar, não tenho rabo preso, não preciso falar em troca de patrocinador, o Casimiro está fazendo dele, está defendendo o futebol feminino porque ganha dinheiro com isso, com a transmissão dos jogos, e eu não sou obrigado a falar o que ele fala. Tem vídeo no canal Pilhado sobre isso, vai assistir. Então ele mandou o recado aí para o Casimiro, e o Casimiro não gostou nem um pouco disso, pede pano, ele ficou bastante triste, e todo mundo comentou. É verdade, pede pano, todo mundo comentou, vamos dar uma olhada aqui nos comentários, né? Por exemplo, o Alessandro Santos disse, Parabéns Pilhado, concordo plenamente, estamos com você, disse aqui o Alessandro Santos. Aí o Brandão, 4328, falou, Meus parabéns, daqui de Recife, você falou tudo, e eles, canárias, não gostam de ouvir a verdade. E aqui, o José Henrique disse embaixo, Excelente, meu cara, a verdade nua e crua, querem nos impor o silêncio para que a mentira prevaleça. Então, está todo mundo concordando com o Pilhado aqui nos comentários, né? E o Casimiro parece que não gostou nem um pouco desta resposta, mas o recado foi dado para o Casimiro. Vamos ver se ele vai ter coragem agora de responder o Pilhado. Mas e você que assiste esse vídeo, você concorda ou discorda do que disse o Pilhado? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Então é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Deixem o like, compartilhem o vídeo para a mensagem chegar no Casimiro. É isso aí, faça que esse vídeo chegue no Casimiro, para ele poder responder ou correr do debate. Será que o Casimiro vai correr do debate ou ele vai responder? Vamos ver o que vai acontecer. Muito obrigado. Acabou!